Daniel, meu querido, bom dia e uma segunda-feira maravilhosa pra você. Aliás, pra todos nós, né? Bom dia também pro pessoal de casa e que alegria começar mais uma semana na companhia de vocês, da minha equipe maravilhosa e de todos que juntamente comigo fazem o Sempre Bem. Hoje o programa tá daquele jeitinho todo especial. Tem matéria de beleza, de saúde, de bem-estar, enfim, pra todos os gostos e você não pode perder por nada, hein? Agora chega de conversa e vamos ao que interessa, afinal de contas o Sempre Bem já está no ar. Sempre Bem. Oferecimento. Abrace seu bebê com Huggies e Colgate Total 12. Beleza, ia, ia, ia. Sempre Bem. Huggies apresenta Pronto pra Descobertas. Nada como o seu abraço pra deixar seu bebê pronto pra descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggies Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até três vezes mais seca. Experimente a nova Huggies Supreme Care com a turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggies. Tá fortão, hein, irmão? Malhando muito? É, muita flexão e muito abdominal. Ah, mas se você quer um corpo completamente saudável, cuide também da sua boca. O Gat Total 12 protege seus dentes, gengivas, bochechas e línguas, deixando sua boca 100% saudável. Bom, eu cuido da minha boca. E você, malha esses braços aí. Pode deixar. O Gat Total 12. Saúde completa para toda a sua boca. A sensação de inchaço causada pela retenção de líquidos é uma das responsáveis pelo surgimento da celulite. Mas o que fazer para evitar o acúmulo de gordura, de água e a inflamação que provoca os indesejados furinhos, hein? É o que a fisioterapeuta dermatofuncional Carla Bessa vai responder pra gente agora. Quando o assunto é boa forma física, a celulite aparece como um dos maiores pesadelos. As mulheres são as mais afetadas. Cerca de 90% tem o problema. Uma predisposição genética que se confunde com a retenção hídrica. E o sempre bem foi às ruas para ouvir as principais dúvidas sobre o assunto. Doutora, como é que eu sei se o meu problema é retenção de líquido ou celulite? Carolina, a celulite e a retenção hídrica, elas estão intimamente ligadas, tá? Porque pra eu ter um processo de celulite, primeiramente eu vou ter que ter uma retenção hídrica localizada. Quando eu tenho uma retenção hídrica, eu vou ter o quê? Uma deficiência na nutrição desse tecido, uma dificuldade de oxigenação e, consequentemente, eu vou formar fibrose. Que são porções do tecido que ficam repuxando a pele em determinados locais. E com isso vai afetando o relevo cutâneo, gerando aquelas ondulações. Doutora, existe isso mesmo de celulite fake? Amanda, a celulite fake seria, por exemplo, um aspecto flácido da pele. Às vezes a pessoa tem uma flacidez no relevo cutâneo e você acha que ela tem celulite. E quando eu trabalho a flacidez dessa pele, eu observo que a celulite some. Então, na realidade, aí não é um quadro de celulite, mas sim flacidez de pele. Doutora, eu gostaria de saber se só nós, mulheres, temos problemas de retenção de líquido e celulite ou os homens também? Sárvia, os homens também podem apresentar retenção hídrica, né? A celulite, maior quantidade em mulheres, realmente é o que predomina nas mulheres por conta da questão também hormonal e as deficiências de circulação, né? Mas os homens podem apresentar retenção hídrica e muitas vezes estão associadas aos distúrbios patológicos, como as doenças cardiológicas, alterações renais. O uso de algumas medicações que vão realmente dificultar a drenagem dos líquidos no organismo. Então, o homem também pode apresentar, sim, retenção hídrica. Doutora, eu quero saber algum alimento para evitar a retenção de líquido. A alimentação rica em sal, né? O excesso de sal, realmente vai aumentar a retenção hídrica no organismo. Então, evitar alimentos aí que sejam com grande quantidade de sódio é interessante. Olá, doutora. Exercício físico melhora a celulite? Rejane, o exercício físico, ele vai contribuir, sim, para a melhora da celulite, porque eu vou melhorar a circulação tanto sanguínea e linfática, e, consequentemente, a oxigenação dos tecidos. E, no final disso tudo, eu vou ter uma melhora da aparência dessa pele e redução desse aspecto da pele, que é o que a gente chama de casca de laranja. Então, ajuda bastante. Doutora, existe tratamento para a celulite? Bom, Ana Cleide, com relação aos tratamentos, existem, sim. Desde as terapias manuais, como a drenagem linfástica, por exemplo, que vai atuar melhorando a circulação naquele local, e algumas máquinas também que vão atuar no processo de fisiopatologia da celulite, né? Que é desde a lentidão do fluxo sanguíneo e linfático e a questão do processo de fibrose. Então, eu alterando essas disfunções, eu modificando esse processo fisiopatológico, eu consigo ter uma melhora do tecido onde eu tenho a celulite. Para avaliar a composição corporal e identificar problemas de retenção hídrica, o primeiro passo é o exame de bioimpedância. Só depois podem ser indicados os tratamentos. O ideal é buscar ajuda o quanto antes, já que, muitas vezes, o quadro pode, sim, ser revertido. Hoje em dia, as pessoas buscam mais qualidade de vida, saúde e bem-estar. Por isso, o grupo CIMED trabalha com a categoria de saúde e nutrição, diferenciando-se no mercado com produtos com qualidade de uma indústria farmacêutica com quase 40 anos. Destacamos a linha VOX, focada em suplementação nutricional, promoção de energia, definição, recuperação muscular e manutenção da saúde. VOX Suplementos é a linha oficial dos pilotos da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. Além de patrocinar o IMUV, grupo de exercício funcional que promove o desenvolvimento social e a prática esportiva de forma segura e eficaz. E não para por aí, não. A VOX também está junto com o Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina. Ainda na categoria de saúde e nutrição, o grupo CIMED tem a linha Redubil, uma família completa de produtos para gerenciamento de peso, composta por shakes, substitutos de refeições, cápsulas e outros itens que contribuem para a reeducação alimentar, redução e manutenção do peso. Uma das maiores dúvidas no Balcão da Drogaria, que os clientes nos questionam, é a seguinte. Polivitamínicos podem ser usados por diabéticos? Primeiramente, diabetes é uma doença causada por excesso de glicemia na corrente sanguínea, que nós chamamos de uma hiperglicemia. No mercado hoje não existe medicamentos polivitamínicos específicos para diabéticos, mas os diabéticos podem sim utilizar polivitamínicos, desde que precisa tomar um cuidado quanto ao revestimento das drágeas, porque hoje as drágeas têm um revestimento que são os açúcares, né, que pode alterar a glicemia do paciente diabético. E segundo uma pesquisa, diabéticos, eles têm um metabolismo diferenciado, e aí interferem nas vitaminas, como por exemplo a vitamina B1, que ajuda na circulação, a vitamina C, que é um anti-inflamatório e tem ação antioxidante também, e a vitamina D, que tem uma ação no fortalecimento dos ossos. Então é extremamente essencial o uso de polivitamínicos nos diabéticos. Alguém de casa sente que o cabelo demora a crescer? Calma! No quadro fica a dica de hoje, vamos ensinar alguns truques que vão te deixar a própria Rapuzel. Olha só! Oi Fernanda, oi pessoal de casa! A dica do dia hoje é como você deixar os seus cabelos, acelerar o crescimento dos seus cabelos no dia a dia. Então vai lá, uma dica principal, você escovar os cabelos de manhã e à noite com uma escova bem macia, fazer movimentos circulares com as pontas dos dedos, descolando o seu couro cabeludo, movimentos de frente para trás e nas laterais, e fazer essa escovação de manhã e à noite. Usar um bom shampoo, usar um condicionador, uma máscara uma vez por semana. E tomar um banho, você pode tomar seu banho quente sim, porque é mito você não lavar o cabelo com água quente. Mas uma dica fantástica para dar um brilho especial no seu cabelo, é no final dar uma duchinha de água fria só nos fios. Você vai ter um brilho revelado, um fechamento de cutícula mais intenso e vai ser maravilhoso para isso. Então fica lá, a dica, escove os seus cabelos, faça esse movimento, cuide da sua alimentação, faça uma atividade física, porque o astral da mente é fundamental para toda essa energia fluir naturalmente. E um beijo grande e curta suas madeixas longas e dê uma paradinha uma vez a cada três meses, viu? No seu cabeleireiro. Um beijo grande e até a próxima dica. E já que hoje nós falamos como tratar da celulite, nada melhor do que dar a receita para deixar a pele do rosto impecável também. E quando o assunto é rejuvenescimento, as peles maduras são as mais sensíveis. Com o tempo, as rugas, a flacidez e as manchas na pele tendem a aumentar. Para quem não preveniu, esses processos naturais são ainda mais visíveis. Ainda bem que os tratamentos estéticos estão cada dia mais avançados, com tecnologias e ativos que funcionam. Durante toda a vida, nós passamos por dois tipos de envelhecimento, o intrínseco e o extrínseco. O envelhecimento intrínseco faz parte do desgaste natural de todos os órgãos, inclusive da pele. Vai acontecer para todos nós, independente do nosso estilo de vida. Já o envelhecimento extrínseco está relacionado com os nossos hábitos. Se você fuma, faz uso de bebidas alcoólicas e ainda não mantém uma rotina de cuidados. É como se você acelerasse o relógio biológico da pele. A pele madura é uma pele mais seca. Ela é uma pele mais espessa. A camada córnea, que é a camada mais superficial da pele, ela fica mais espessa, mais amarelada, perde o vício. Então, é uma pele também... Outra característica típica da maturidade são as manchas, que você vai acumulando até por conta dessa fotoexposição. Os raios solares mancham as peles, principalmente aquelas mais branquinhas. Então, a flacidez também, exatamente devido a essa deficiência de colágeno da produção que vai reduzindo. A pele perde a elasticidade também. A gente perde o contorno facial. A perda de colágeno é de 1% ao ano, a partir dos 30 anos de idade. E as mulheres somam ainda um outro agravante. Com a menopausa, a gente diminui muito os estrógenos. E o estrógeno tem uma relação muito grande com a hidratação da pele, com o estímulo de colágeno. Por isso que a gente acelera muito essa perda do colágeno com a menopausa, porque diminui os estrógenos. Nessa época da menopausa, com a pele mais madura, a gente precisa muito hidratar. Hidratação redobrada, é a dica, né? E fotoproteção. E os tratamentos estéticos potencializam o rejuvenescimento da pele. Se o problema é mancha, então a gente faz uso de, por exemplo, uma luz pulsada, que é um aparelho de luz que tem afinidade pelo pigmento da pele. A gente, quando a gente quer trabalhar mais colágeno, a gente pode lançar a mão de um laser, por exemplo, laser de CO2, ou microagulhamento, que hoje a gente tem feito bastante. Se o problema são rugas, a gente lança a mão da toxina botulínica. Se o problema é perda de volume, também a gente tem o aço hialurônico, que a gente vai perdendo também com a idade. Então, assim, o melhor tratamento é aquela avaliação clínica bem feita do profissional e combinar os tratamentos. Tanto o de uso domiciliar, como o uso do consultório. A regra de cuidados vale para todas as peles, as maduras principalmente. Primeiro, prestar atenção ao sabonete que ela usa. O sabonete, depois da lavagem do rosto, você tem que perceber se a sua pele está lisinha, se ela está macia. Se a pele ficar repuxando, é porque o sabonete tem que ficar mais emoliente. Depois de lavar a pele, deve tonificar. Hoje em dia tem várias loções tônicas, hidratantes para pele sensível, para pele oleosa. Só que a pele madura não pode usar a loção tônica que seja adstringente, porque isso vai piorar o problema e vai ressecar mais ainda a pele. Usar hidratantes. Hidratantes, hoje tem hidratantes com ativos, ativos antioxidantes, como a vitamina C, a niacinamina, o ácido ferrúlico. Usar cremes densificantes, firmadores e um bom protetor solar. Dessa forma, você vai ter uma pele linda a vida toda. Maria da Graça sabe bem o que é ter uma pele linda. Ela mantém uma rotina de cuidados rigorosa. Eu sou muito disciplinada. Procuro sempre limpar a pele pela manhã, para tirar todo o produto que eu uso à noite. Utilizar o protetor solar duas, três vezes ao dia. E à noite, antes de dormir, nem dormir maquiada, nem dormir com a pele suja. Limpar e colocar os produtos próprios para a noite. E eu faço isso diariamente. Aos 68 anos, ela tem uma pele de fazer inveja em muita gente com bem menos idade. Muita gente alugia, eu nem me dou muito conta disso. Eu me cuido porque gosto de me cuidar, mas não é com a intenção de ficar sempre jovem, porque eu não posso chegar aos 100 anos com a pele de 20, de 30, de 40, de 50. Mas pelo menos que não seja aquela pele decaída, descuidada. Eu sou também vaidosa. Você tem que se cuidar. Doutora Vânia, queridíssima, muito obrigada pelas dicas. Adoramos e esperamos vê-la mais vezes aqui com a gente, tá bom? E chegou a hora do quadro mais inspirador do nosso programa. Todo mundo espera por ele, né? Vamos conferir agora mais um momento de sabedoria com o fundador das farmácias PagMenos, Deus Maquerosa. Olá, que bom que estamos juntos novamente. Me pedindo para falar um pouco sobre família pequena e família grande. Eu vim de uma família pequena. Pai, mãe, uma irmã mais velha, 10 anos mais velha. E aí não tinha diálogo entre a gente. Apesar de nos amarmos muito, mas era muito difícil. E aí conheci uma moça maravilhosa com a qual me apaixonei. Estou casado até hoje, 46 anos. A família dela era grande. Pai, mãe e 12 filhos. 4 mulheres e 8 homens. Olha que maravilha. E eu achei esse modelo muito interessante. Constituí uma família no começo, era só eu e minha esposa Auricélia. De repente tivemos 4 filhos e esses 4 filhos lhe deram 14 netos. Nós somos uma família de 24. Muito bom, muito gostoso. Tem um probleminha aqui e acolá? Isso faz parte da vida. É maravilhoso. Um ajuda o outro. Um serve de exemplo para o outro. Vocês estão sempre juntos. Viajamos juntos. Curtimos as dificuldades de cada um. Incentivo para o colégio, incentivo para a poupança, incentivo para tudo quanto a gente precisa. Tem sempre alguém ali pronto. Tem um que conhece mais uma coisa, outro que conhece mais a outra. Mas muito importante essa convivência. Você desenvolve essa união familiar que se estende para os amigos também. Cada um dos meus netos tem dois, três, quatro amigos. Então você imagina quando a gente resolve reunir a família com os amigos. É uma festa maravilhosa. Eu aconselho você a defender a ideia da família grande também. Todo mundo hoje arranja desculpas. Ah, porque o filho é muito caro. Colégio, roupa. Não vai nessa não. Dá para conseguir. Dá para conseguir conciliar. Um beijo no coração de todos. Oi, gente. Estou aqui decorando o texto, cuidando da casa. Cuidando dos filhos. E se você é como eu e não pode parar por uma gripe, conte com as três camadas de Coristina D. Um é pouco, dois é bom, três é Coristina. Um é pouco, dois é bom, três é Coristina. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dente. Rexona quer saber. Quem aí está duplamente protegido? Novo Rexona, hente bacterial mais invisible. Elimina as bactérias do mau odor e protege contra as manchas. É dupla proteção. É o melhor Rexona Invisible de todos os tempos. Quer dicas saudáveis para cuidar da pele? Comer bem. Viver bem. E cuidar do que faz você, você. Experimente Avino. O hidratante com a exclusiva tecnologia Active Naturals, que contém os cinco elementos vitais para manter a pele saudável. Garante resultados visíveis em um dia e melhora significativas em duas semanas. Avino. Pele naturalmente bonita e saudável. Com tanta gente assim, acho que a gente não vai dar conta. Ah, relaxa. A gente chama nosso irmão maior. Novo Estomazil Tamanho Família. Para todo mundo comer sem medo. Sempre Bem. Ô, segunda-feira animada aqui no Sempre Bem, hein? Amei o programa de hoje, as matérias e, claro, a companhia de cada um de vocês. Ah, e não se esqueçam de dar uma passadinha no nosso portal e de interagir no Facebook e no Instagram do programa. Muita coisa legal espera por vocês nas nossas redes sociais. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um excelente início de semana para todo mundo. E até amanhã. Beijo da Fê. Sempre Bem. Oferecimento.